Oi, oi, gente! Bom dia! Hoje é sábado, dia 6, e o que eu queria dizer pra vocês é que consegui me organizar para gravar o vlog sempre, um final de semana antes do que eu tenho que subir no canal. Ou seja, agora eu tô conseguindo gravar sábado e domingo pra vocês inteirinho, que eu fico muito feliz. Finalmente eu tava tentando fazer isso e não tava conseguindo, mas com o feriado eu consegui gravar um vídeo extra, e aí... Enfim, deu tudo certo, gente. Agora, sábado e domingo pra vocês sempre. Hoje a Andresa vem aqui, eu tenho algumas publicidades pra gravar, e eu tô falando baixinho porque o Rô, ele tá dormindo ainda, então eu fechei ali a porta do quarto dele e vim aqui falar com vocês, porque senão demora muito, ó. São 10 horas, o Rô, ele ama dormir até mais tarde, então ele tá lá. E hoje eu vou gravar uma publicidade, minha irmã tá vindo pra cá. Uma não, duas publicidades, graças a Deus. Então o Andresa vai vir me ajudar a fazer as fotos. O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Hoje vão vir alguns amigos nossos aqui em casa e a gente vai mostrar o vídeo do casamento pra eles, então eu vou gravar algumas cenas pra vocês. Eu tô pensando em subir o vídeo aqui no canal, ele tem 30 minutos, e eu queria saber de vocês. Vocês querem ver esse vídeo? Comenta aqui embaixo, que senão eu subo ele aqui no canal. Mas aí vai ser um vídeo que eu não vou ganhar nada com ele, eu não vou poder monetizar, porque ele é um vídeo que tem muita música. Então, pra quem não sabe, aqui no canal a gente só pode usar as músicas da biblioteca do YouTube, ou músicas que você paga por elas, enfim. Então vai ser um vídeo que não vai ser monetizado, eu subiria pra vocês assim, pelo prazer de vocês, entendeu? E é isso então. Ai, vamos nessa. Depois eu converso mais com vocês, que agora eu preciso arrumar umas coisas aqui em casa. Antes de eu, de fato, fazer as fotos, preciso me maquiar também. Graças a Deus, estou de cílios, então isso já me adianta muito a vida. Gente, minha irmã chegou, e agora eu já comecei a me maquiar, então eu não sei. Quando ela tava lá no banheiro, eu tava lá com ela, e aí eu já passei base. Passei um gelinho no olho, mas mesmo assim minha olheira fica muito saltada de manhã. Mas enfim, passei um corretivo, uma base. E aí é aqueles que vocês já sabem, né? A base é a da Mari Maria, que ela é maravilhosa. Tô aprendendo a usar, gente. Tem que passar primer, tem que molhar esponjinha. Nossa, minha esponjinha está uma vergonha, inclusive. Então, tenho amado. Base da Poca Rosa, tô aprendendo a usar. Corretivo Bruna Tavares M10. E o pó que eu uso é o da Fios, da Ruby Rose, que eu também amo. E aí agora eu vou fazer minha sobrancelha. Vou fazer uma maquiagem bem leve, assim. A única coisa mais pesada, que na minha opinião é pesada, pra mim é passar base. Que eu normalmente não passo. Vocês estão caindo. Nossa, ainda bem que eu vi. Deixa eu arrumar vocês. Pronto, certinho. E é isso. O estúdio, gente, é o único lugar que... O único não. É o lugar mais interminado do apartamento que eu preciso arrumar. Mas eu acho que vai ficar só pro ano que vem, porque eu não tenho tempo nem de pensar nas coisas que eu vou fazer aqui. Se vocês pararem pra pensar, a gente já tá em novembro. E daqui pouquíssimo tempo acabou o ano já. E como eu vou viajar no final do ano, então nem vai dar pra ficar aqui pra organizar as coisas. Ai, ai. Mas é sobre isso. Então ano que vem eu acho que eu termino de arrumar tudo. Agora eu vou comprar os quadros ali da sala. E vocês estão escorregando ainda. Eu vou comprar os quadros da sala, vou terminar ali primeiro. E aí depois eu venho pra cá. Porque, né? É um investimento, né, gente? Não dá pra sair arrumando a casa toda ao mesmo tempo. Tipo, não dá. Tem que ser em pequenos... Tudo dividido, entendeu? Pra o din-din dar. E a Ade tá saindo do banheiro agora. Eu tô com a câmera, hein, minha filha? Olha aqui quem está aqui. Senhorita Andresa. Ela vai... Voltei. Ela vai me ajudar a fazer as fotos, né? Hoje. Ela é minha... Mas ela é minha contratada. Ela é minha fotógrafa contratada, entendeu? E aí agora ela tá aqui usando a minha maquiagem. Gente, eu achei isso muito prático. Agora eu deixo tudo numa gaveta, assim, ó. E aí quando eu preciso levar, tipo, vou sair daqui e preciso levar, aí eu ponho na coisinha. E aí já fica tudo ali dentro, assim, jogado. E é ótimo, assim, pra me maquiar, que eu me maquio super rápido. Agora, quem também acordou foi o senhor Rodrigo. Você quer aparecer? Ou é muita invasão de privacidade? Bom dia, vlog. Bom dia. Ele literalmente acabou de acordar. Eu vou fazer mais café agora pra gente, que todo mundo acordou, minha irmã chegou. Agora eu posso falar alto berrar aqui com vocês, entendeu? Você vai fazer o café. Nossa. Então as pessoas vão até bocejar com você nesse vídeo. Tá, faz aí o café. Você vai fazer o café? Uhum. Tá, então beleza, gente. Então agora eu posso voltar lá, que eu gosto de arrumar meu cabelo. Pra depois fazer as fotos. A gente tá aqui colocando os pilsings todos. A orelha é inteirinha, está inteirinha de arte coco. Vou deixar o arroba aí na tela pra vocês. E esse post meu já vai ter rolado no Instagram, então eu vou deixar ele linkado aqui embaixo pra vocês irem lá engajar, porque é uma publi, gente. É uma publi de muito amor. Pode enfiar. Quer que eu enfie? Peraí, gente, eu vou enfiar aqui. Consegui, consegui, consegui. Conseguiu? Pode enfiar. É, ele não dói, não. Hum, será que é melhor trocar de lugar esse coraçãozinho pela bolinha? Não, vamos deixar ele aí. Deixa ele aí. E eu vou mostrar agora pra vocês, gente, as pecinhas ali. Mas eu vou ter que esperar um tempo, porque minha orelha ficou super vermelha, ó. Tipo essa daqui, ela tá normal. Ai, putz. Desculpa. Pronto. Ó, a gente deixou essa orelha pronta. Só que olha como ela ficou vermelha. Agora eu vou esperar passar esse vermelho pra poder fazer a foto. E essa daqui tá de boa, ó. Agora eu vou esperar um pouquinho. Vou mostrar as peças pra vocês. Ó, gente, que linda essa pulseirinha de olho grego, pra quem curte. Aqui vieram várias... Esse aqui eu tenho que entender. Eu acho que é um colar, na verdade. Mas, ó, vieram essas pulseirinhas que são super tendência agora no verão. A arte coco arrasa muito, sério. E aí eu vou deixar o link pra vocês na descrição de todas essas peças. Ó, tem piercing fake, sabe? Também tem, ó. Eu peguei esses conjuntinhos de argola pra usar todos juntos, tá vendo? Essa pulseira eu vou fotografar ela agora, que ela é linda. Eu vou colocá-la junto com essas outras pulseiras coloridas. Que mais? Ah, os anéis. Olha esses anéis que lindo. Esse daqui que imita um dadinho, ele é muito bonito. Esse aqui do meio também, ele é bem elegante. É que eu tô colocando todos porque eu vou fotografar. Então, eu vou deixar a mão bem cheia de anéis, assim, pra chamar a atenção mesmo. Tem esse daqui, ó. Que ele também é piercing fake. Aqui tem, ó. Esse daqui, ele é um brinquinho. Que ele é tipo o que eu tô usando agora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ele é tipo uma moedinha, sabe? Ele fica muito lindo. Todos os brincos que estão na minha orelha são da arte coco. E também a correntinha, o colarzinho, tudo. Tudo são delas. Aí, tem esse piercing aqui de coração, que eu achei ele muito bonito. Tô pensando em colocar ele aqui, mas ele não é flat. Então, não dá pra colocar fone. Esse aqui que eu tô usando, ó. Ele é flat. Então, pra quem vai comprar piercing no trago, presta atenção quando vocês estiverem comprando. Porque essa basezinha flat, dá pra pôr fone, tá vendo? Essa basezinha aqui, que é redonda, não dá pra pôr. E ó, que lindo. Fiz um conjuntinho. Vou tirar esse Apple Watch, vou colocar as pulseirinhas dela. E vai ficar bem bonito. Aí, eu vou só esperar essa orelha aqui melhorar. E aí, eu vou fazer a foto. Ah, peraí que eu esqueci de mostrar esse aqui, que é muito, muito lindo. Ele também é piercing fake. Pontinho de luz. Elas têm vários tipos de comprimento de pontinho de luz, o que é maravilhoso. Aqui tem outro colarzinho colorido. Isso aqui, eu vou usar muito na minha viagem de final de ano, gente. E eu falo pra vocês. E eu... Eu não sei se cortou o final da outra frase, mas eu falo pra vocês. Aqui, vocês só vão ver coisa que eu uso real, assim. Eu sou apaixonada por biju. E assim, esses daqui são folhados. Não sei nem se dá pra chamar de biju. Mas o que eu falo é isso. Todas as marcas que eu trouxer aqui pra vocês são marcas que eu realmente uso e gosto. E o Rodrigo com o barulhinho de brinquedo da gata no fundo, que maravilhoso. E eu tô, cara, apaixonada pelas peças. Acho que eu tô até repetitiva. Mas é porque elas são de muita qualidade e muito bonitas. Ó, gente. Tô até comendo, tomando café da manhã que eu não tinha tomado. Tô esperando a orelha parar esse vermelho. Já melhorou bastante, né, ó. Antes tava muito. E eu tô comendo aqui banana com mel, aveia e whey. Fica muito bom. Whey de baunilha. Uma delicinha. Agora a gente vai fazer as fotos. Ai, que lindas roupas penduradas aqui. Eu preciso tirar isso. E aí, depois... Eu vou deixar o link pra depois vocês irem lá engajar, gente, na minha publi. Ih, elas estão em Black Friday. Eu vou deixar todas as informações aí na tela pra vocês. Tipo, cupom de desconto, o arroba da marca... E assim, eu nem fechei parceria com eles aqui no YouTube. Mas é que eu tô tão apaixonada pelas peças e de tanta qualidade. Que eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês. Sério. Agora eu vou parar aqui de falar que a gente precisa fazer essas fotos. Gente, foto feita. Agora, enquanto eu vou trocar de roupa, ela vai editando as fotos. Gente, olha que lindo o cara. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Esses anéis? A composição toda. Vou deixar a foto aí na tela do publi que eu vou ter feito. Ficou muito bonita. Sério. Gente, arrasa. Elas estão na Black Friday, tá? Então aproveitem. E é isso. Agora eu vou trocar as roupinhas. E depois a gente vai sair pra almoçar em algum lugar aqui perto mesmo. Gente, já tô com o lookinho da 2U aqui agora. E a gente... Eu trouxe a ring light pra sala porque eu resolvi que eu vou tirar uma foto aqui. Eu gostei de como ficou com o meu fundinho do apartamento mesmo. Então a gente vai colocar... Vai ligar a luz. E eu vou tentar fazer por aqui. Essa publi também já vai estar no ar. Então vocês podem lá verificar. Também elas estão com promoção de Black... Eita. Também elas estão com promoção de Black Friday. Então tá tudo... Enfim, esse mês é aquele mês que se você guardou dinheiro. É o mês que você vai gastá-lo. E vai gastá-lo bem. Porque você vai levar o dobro de coisa que você levaria. Então olha só que bonito. Atrás é bem bonito esse top. Eu preciso tirar uma foto. Mas ó, ele é aberto ali. Tá vendo? E é de shorts. Vocês sabem que eu sou mega insegura, né? Com shorts. Mas enfim. Esse daqui ele é bem bonitão. E ele é muito confortável. Nem sei se deu pra ver direito. Mas enfim. Na foto que eu postei lá no meu perfil. Vai dar pra ver. Ó. De qualquer forma. Eu vou deixar o link deste look também na descrição do vídeo. E é o que eu falei. Nenhuma dessas marcas fechou parceria comigo aqui no YouTube. Foram entregas no Instagram. Mas... Enfim. É o que eu falei. Eu gosto. E eu vou trazer pra cá. E ó. Ele é bem bonitão. Um shorts também, ó. E veste muito bem. Eu tenho a perna grossa, gente. Ele vestiu bem. E a Andressa ali de fundo sentada. Gente. Estamos indo almoçar. E não. Acho que não precisa levar garrafinha, não. Coloquei um vestidinho jeans aqui. Assim, ó. Chinelinho. Borsinha. Embora. Música 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 O Rodrigo pediu uma cervejinha. Eu pedi... Chope. Eu pedi uma água com gás e limão espremido no copo. E ia beber um suquinho de laranja. Aí a gente pegou picanha, bife e angos, uma porção de arroz com brócolis e uma batata frita. Música Música Agora a gente tá indo lá pra casa. E... Eu vou ver as gatinhas um pouquinho e depois eu volto pra cá que hoje a noite vem... Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Que hoje a noite vem alguns amigos nossos lá em casa. E uma delas, que é no caso uma amiga minha, muito amiga, é a Marie que editava os vídeos aqui do canal. Ela editou os meus vídeos de lua de mel e atualmente ela é minha assessora também. Então, enfim, vai ser mó gostoso dia a noite. Eu mostro tudo pra vocês. Ah, eu acho que vocês estavam no ar condicionado. Tava com barulho atrás, desculpa, me perdoem. E é isso. Aí eu vou mostrar agora lá a minha mesa pra vocês verem. Mas amanhã eu também vou no meus pais, mas meus pais não estão em casa agora não. Então eu só vou ver eles amanhã. Cheguei em casa. Peguei uma pena que tava na rua. Ai, você mordeu na filha do vlog, gente. Nossa. Olha lá, acabou a peninha. Olha como a peninha tá agora. Filha, você acabou a pena. É pra brincar de levinho, não é pra brincar, sério. Gente, chegamos em casa. Meu celular acabou a bateria, por isso que eu não consegui gravar mais pra vocês. E a gente passou no mercado, comprou queijos pra gente servir, tábua de queijo. Amendoim já tinha aqui. E aí a gente comprou cerveja. E pelo Zé Delivery eu comprei a minha cerveja sem glúten, que não tinha lá no Pão de Açúcar. E pedi energético também. Então energético e a minha cerveja vão chegar ainda. E agora eu vou mostrar pra vocês. A gente comprou Heineken. Porque aqui em casa a gente curte uma Heineken. E aí aqui já tinha dois energéticos pra gente fazer gin. Que é esse daqui ó, de açaí. Que eu não lembro da gente ter provado. O que a gente tinha provado era o de pitaya. E esse daqui de coco e açaí. Que é o de coco mesmo. Troquei de roupa. Coloquei essa calça da Shein. Aquela minha da Santa Lola, que eu amo. Relojinho da Cassio, que tá sem bateria. Mas como eu tô com aquela marca no braço e eu não quero ficar de Apple Watch, eu coloquei ele de qualquer jeito. E os acessórios que eu tô usando o dia todo. A Zarica tá aqui pra receber todo mundo. E somos ótimos anfitriões. E tem queijinhos. Tem esse daqui que eu amo. Esse daqui é um amendoim com um negocinho de cebola muito bom. E esse aqui é um amendoim comum. Né? Rodrigo está lindíssimo. E agora a gente vai esperar nossos amigos chegarem. Eu vou ali no quarto fazer a foto. E gravar também esse look que eu tô gravando. O looks da semana. Tô gravando tanto vídeo ao mesmo tempo que eu não sei se vai antes, depois desse. Enfim. Mas tô gravando. Então agora eu vou lá fazer a foto e mostrar pra vocês no detalhe no outro vídeo. Já peguei aqui minha bebidinha. Falei pra vocês que eu tenho tomado essa estela sem glúten. Então ela fica... Eu sinto que ela desce mais levinha, sabe? Mas eu acho que eu vou ficar nessa estela e vou tomar um gin também. E aí é isso. Não treinei hoje. Tô bem chateada com isso. Minha alimentação não tem sido das melhores. Mas hoje, se eu tivesse de dieta ou sem dieta ou enfim, de qualquer jeito, eu iria beber. Porque mesmo dentro de dieta eu não deixo de curtir minha vida, sabe? E isso é até uma das coisas que eu sempre converso nos meus retornos da Nutri. Priorizo muito, tipo, minha vida social, sabe? Senão eu fico doido. Tanto que eu trabalho. Imagina eu ficar fazendo dieta vendo todo mundo se divertindo. Mas é isso. Então eu gosto de uma cervejinha. Aí eu achei essa daqui, que é uma boa saída pra quem não quer ficar tão inchado assim. E também o gin. Né, lindo? Né? E ele tá ali na High Garden. Que vai esquentar você segurando desse jeito, né? Ai, ai. Agora é só esperar. Olha só. Enquanto a galera não chega, a gente com certeza vai mostrar pra eles o vídeo do casamento. Que todo mundo que vai vir aqui foi padrinho e madrinha. E olha só. Eles... O vídeo começa com o Rô. Aí depois, tipo, só takes dele assim, ó. Ai, que gato. E aí depois entra a minha parte. E aí depois a cerimônia. Depois tem uns takes nossos com os padrinhos, os familiares. E aí vai pra festa do casamento. Ó, ficou bem bonito. É, ficou bem bonito. Eu amei. Gente, comenta aí se vocês querem o vídeo inteiro no YouTube que eu coloco pra vocês. Mas eu não vou ganhar absolutamente nada com esse vídeo. Porque tem música, tem essas músicas que rolam de fundo. Então eu vou perder os direitos autorais. Então eu nem vou colocar pra monetizar esse vídeo. Que eu não vou conseguir, então. Agora são os takes seus. É, agora... São os takes. Agora é a minha parte. Eu amei que eles levaram um drone e filmaram várias cenas bem bonitas. Tipo, cenas incríveis assim. Que ficaram lindas. Eu acho que até se eu deixar... Se eu não continuar falando, vai aparecer essa música de fundo. E eu não vou conseguir mostrar o vídeo que nem eu tô mostrando agora. Ó a minha mãe, ó. Ai, linda. Ai, gente. Assim... Ficou muito lindo, cara. Essa sacada de pegar os anéis eu achei muito legal. Ó, meu sapato do casamento. A Esté me maquiando. Minha melhor amiga, Letícia. Depois chega a Pá também. Depois chega a tarde da Sabrina. Chegam todas as meninas. Essa hora eu tinha acabado de tirar o Bob do cabelo. Por isso que tava tão forte assim o cacho. E depois não era um cacho que era pra ser lindo e maravilhoso, né? Esse cacho era pra fazer o coque, na verdade. Ai, meu buquê. Eu não quero mostrar tudo. Porque senão depois... Senão depois vocês vão perder a graça. Vou mexer só algumas partes. Vou até parar agora. Ó, fazendo penteado agora. Ó, tá vendo? O cabelo tava solto. Ela ia prendendo mecha por mecha no coque. Nossa, foi incrível. Sério, as profissionais desse dia foram perfeitas. De verdade. A Kai e a Sté. Nossa, elas foram maravilhosas. Fizeram minha make e cabelo. Olha ela! Ai, gente. Tem umas cenas muito legais aqui. Mas eu não sei se eu vou mostrar pra vocês. Porque eu quero subir esse vídeo no YouTube. Mas ficou muito lindo. Eles arrasaram demais, gente. Quem é essa modelo? E as gatinhas aqui brincando. Ai, eu acho que vai ter problema de... Ai, essa foto ficou muito linda. Gente, vou fazer meu drink. Já coloquei uma pimentinha. Enquanto a galera não chega. Agora eu vou colocar um pouquinho de hibisco. Não, hibisco não. Eu vou colocar pimenta jamaica. E só. Acho que vai ficar bom. Se não ficar, também... Paciência, né? Tem muito o que fazer. Um pouquinho de laranja. Essa laranjinha seca. Vou jogar aqui. Aqui. E já tem gente que chegou. Eles estão subindo. Mas eu falei... Ah, deixa eu gravar esse último momento. Vou fazer o meu drink com vocês. Entendeu? E agora eu vou colocar esse gin aqui. Que é o que a gente tem aberto. A gente tem o Tanquerai aqui também. Mas, por agora, a gente vai... Eu vou usar esse aqui. E eu tenho gostado bastante. Ele tem um gostinho bem sutil. Será que eu coloquei muito? Acho que não, né? E agora... Eu vou pegar a... Como é que fala? Energético. Voltei. Vou abrir e vou começar com esse de coco. Que é aquele... Que o drink fica azulzinho, ó. Eu acho que eu deixei muito forte. Mas tudo bem. Faz parte. Uma e meia da manhã. A galera já foi embora, ó. Eu pedi batatinha pra todo mundo. Ninguém comeu. Ninguém comeu. Tô brava com todos vocês que vieram aqui em casa. Não, mentira. Mas, ó. Pedi batatinha. Eu pedi hambúrguer. A Rafa, que é uma amiga nossa, também pediu hambúrguer. E agora a gente vai organizar tudo. Que eu prefiro deixar tudo organizado e dormir em paz. Do que acordar com o apartamento bagunçado. Então, agora a gente vai arrumar. Ó, a gente tava mostrando as fotos do casamento. A gente passou o vídeo do casamento. Foi muito legal. Mas é o que eu falei. Quando eu vejo gente aqui em casa. Eu não gosto de ficar gravando muito. Porque eu não sei quem gosta, quem não gosta. Tem gente que não curte. Então, vocês tão vendo o pós aqui, ó. E agora a gente vai arrumar tudo. E nanar, né? Alguém pediu sete batatas? Mas faz parte. É pra todo mundo ficar bem, entendeu? De barriga cheia. Bom dia, vlog. Ai, gente. Domingamos. Nossa, que claro. Domingamos por aqui. Ontem a gente foi dormir tarde. Eram quase duas da manhã. Não consegui acordar cedo hoje pra editar vídeo. Tô aqui com uma bonitinha no meu pé, ó. Ai, cara. Eu não sei o que acontece. Ontem eu tomei, acho que uma cerveja. Aquela sem glúten. E dois copos de gin. E parece que passou um caminhão em cima de mim. Eu não fiquei nada assim. Só tomei de boa os dois copos. E parece que, nossa. Tava quebrada. Tentei acordar sete, meia, oito horas. Não consegui mesmo, ó. Tô com a marca de... O que eu sei que eu fiz aqui? E... Nossa, quebradaça. Mas agora eu levantei. Tô sem relógio. Mas acho que deve ser umas nove e meia. Enfim, vai aparecer aqui no cantinho da tela pra vocês. E eu vou fazer um café. Hoje a gente vai fazer as compras do mês aqui do apartamento. Porque eu não tenho nada pra comer. Eu sempre como pão de queijo com ovo mexido, mas... Não tem pão de queijo. E é isso. Então eu vou comer aqui. Não tem meu iogurte de proteína também. Ai, não tem nada. Então acho que eu vou fazer um cafezinho. E é isso. E acabou a banana também. Que é o que eu gosto de comer. Às vezes eu como bananinha. Não tem nada, gente. É isso. No meu caso não tem nada pra comer. Hoje o Rô, ele foi pro futebol. E ele fez café pra ele. Mas ele saiu cedo. Ele sai acho que sete e meia pro futebol. Futebol. Então vou fazer mais café agora. Que esse aqui já até desligou a luzinha. Então quer dizer que já tá frio. Ó gente, agora eu vou editar vídeo. Aí eu pego essa bandejinha. Da Tramontina. Que eu comprei no Mercado Livre mesmo. E eu sento aqui no sofá pra editar. Porque eu cansei de... Às vezes eu canso de ficar sentada na mesa. Pra editar, trabalhar. Vocês sabem que eu trabalho muito. Então durante a semana eu fico sentada ali na mesa. Isso acontecia na minha casa também. Na casa dos meus pais. Eu fico muito sentada no estúdio trabalhando. Durante a semana. E aí quando eu vou editar. Eu já não consigo mais nem ficar ali naquele ambiente. Sabe? Porque o home office eu acho que acaba fazendo isso. Não sei se mais alguém tem esse feeling. Mas tem uma hora que eu não aguento mais ficar ali sentada. Tipo... E parece... Parece não. De home office eu trabalho o triplo do que eu trabalhava presencial. Então... É bizarro. Então eu gosto às vezes de sentar tipo no sofá. Pra editar vídeo. Na cama. Eu sei que não é melhor posturalmente falando né. Que você fica meio... Enfim... Envergado. Mas eu gosto. Tipo... Ah sei lá. Dá a sensação de leveza. Sabe? E aí eu comprei essa coisinha aqui da Tramontina. Que aí me ajuda a colocar o note em cima. Ou até pra gente comer alguma coisa aqui no sofá. Eu acho que eu já até tinha falado antes. Mas enfim. Agora eu vou sentar ali. E vou editar o vídeo. Fiz um leitinho com aveia. Tô editando. Zalika tá ali. O Rô chegou do futebol. Mô. Dá um oi. Dá um hello. Ele tá lá. Ele tá me ajudando a lavar roupa. E aí é isso. A gente vai pedir alguma coisa pra comer agora no almoço. Porque eu preciso editar. Gente. Agora eu acho que é uma e meia. Duas horas. Alguma coisa assim. É... Eu tava editando o vlog. Ainda estou inclusive. Agora o tempo de edição aumentou. Porque como eu vou gravar sábado e domingo pra vocês inteiro. Então... É mais tempo pra vocês. Mas é mais trabalho pra mim. Então agora tá demorando bastante. Eu ia almoçar na casa dos meus pais. Não vamos mais. Mas eu pedi um almanarinha aqui em casa. Pra gente comer. É... E aí eu vou nos meus pais mais tarde. Antes de ir no mercado. Eu vou passar lá. Pegar comidinha da Mami's. Pra eu não comer só arroz com ovo a semana inteira. Que eu tenho trabalhado muito. Vocês sabem. E aí eu vou passar lá. Pegar comida. Ver eles. Que eles estavam viajando. Então faz tempo que eu não vejo. E é isso. Agora eu vou abrir aqui. E mostrar pra vocês o que eu pedi. Ó gente. Aqui eu pedi dois quibes. Mesmo o Rodrigo falando que não queria eu pedir. Pra ele não comer do meu. Então... Aqui tem o pãozinho... Oi. Fala amor. O pão sírio. Coalhada. Eu não vou abrir aqui esse aqui ainda. Mas aqui tem o... O charutinho de repolho. Veio o limãozinho. E agora a gente vai comer. Aparecer aqui já trocada pra vocês. A gente tá indo pros meus pais. Que eu vou roubar a comida da minha mãe. E depois eu tenho que ir no mercado fazer compras do mês. E a gente vai... Está aparecendo aqui. E a gente vai... Eu vou gravar. Então... É isso. Estamos indo. Confesso que eu tô cansada. Mas vocês já cansaram de ouvir isso. Mas... Vai ficar tudo bem. As coisas vão melhorar. Ó. Coloquei um chinelinho. Um vestidinho. Minha bolsinha de lado. Que o Rodrigo disse que é bolsa de mãe. Andar com bolsa assim de lado. Mas eu não tô nem aí. Porque é super prático. Você falou mesmo. Né? Não é todo. Falou... Falou sim. Rodrigo, você falou que a bolsa de lado... É bolsa... Não, mas assim de vestido não. Não tanto? Então tá bom. Menos mal. Vamos. Vai. Cheguei na casa dos meus pais. As cachorrinhas. E a gente já está devorando uma torta. É de morango, né? Tem a torta aqui. Coloca... Com licença. Com licença. Com licença. Que deudícia. Tô roubando. Aí deixa eu mostrar outra coisa pra vocês também. Olha a minha comida já que eu vou roubar. Tudo escrito uau, 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 uau. A gente vem aqui pra irritar a Maeve só. São cinco minutos e ela já perdeu a linha. Cinco minutos e ela já perdeu a linha. Nossa. Ela era muito fofinha. Elas eram muito fofinhas. Agora... Vamos ver como é que elas estão ali. Oi. Tudo bem? A outra ali, ó. Um cara... Andresa. Não, mano. Como é que ela tem? Quem é que ela tem? Quem é que ela tem? Como é que ela tem? Não, você tá perdendo. É... Gente, eu larguei vocês. Eu vim aqui pro mercado gravar o vídeo. Mas... Nada do que eu vou... Nada do que eu comprei aqui eu vou mostrar pra vocês. Porque esse vai ser o vídeo de compras do mês Que eu vou soltar no canal Não sei ainda quando, mas eu já gravei Porque eu precisava fazer as compras Então eu falei, vou deixar esse vídeo gravado Então é isso, fizemos as compras Dessa vez a gente economizou muito dinheiro Mas isso vai sair no outro vídeo Não vou falar mais nada aqui Mas a gente conseguiu economizar bem, né? Sim Eu ia falar assim Esse aqui é o vlog Então não fala Depois eu vou dar detalhes desse vídeo No vídeo de compras do mês Agora a gente vai voltar para os meus pais Para pegar as comidas Porque como eu ia primeiro no mercado Que fica do lado da casa dos meus pais Então a gente preferiu não trazer E agora eu passo lá, pego Como é coisa de geladeira E vou para a minha casa E aí a gente vai guardar ainda todas as compras Dá uma preguiça Voltei para a casa dos meus pais, gente Pegando agora As marmititas, ó Que minha mãe deixou separada aqui em cima Tudo isso aqui é meu Aí eu fico levando todos os tapas dela Mas elas são todas de plástico Aquelas novas de vidro Mas vidro é bem mais pesado também Eu acho que agora foi Foram todos Esse aqui é um molho muito gostoso Que ela faz E aí Fica para comer na semana Já que eu não consegui ainda Ver nenhum lugar que eu possa fechar Para fazer marmita E também não tenho tempo de cozinhar Então ela está me ajudando Ah lá Chegamos em casa das compras do mercado E ó Por que eu não posso deixar a toalha na mesa? Gente Olha ela em cima do quadradinho Titi Princesa Ó Gente A gente chegou Eu guardei as compras Muita coisa rolou Já estou até de pijaminha ali E aí aqui Eu peguei a batata ontem Eu pedi batata do cabana Para a galera Ninguém quis comer Sobrou um monte Então eu fiz na air fryer Ela ficou bem crocante E agora a gente está Provando a maionese Essa maionese a gente comprou Agora no mercado E a gente vai provar Também tem a maionese do cabana De ontem E é isso Agora a gente vai Tomar um lanchinho Ficar de boa E é isso Gente Eu acabei dormindo Me enrolando Gravei três vídeos ao mesmo tempo E esqueci de vir aqui Falar com vocês Depois da janta Eu fiquei vendo As homenagens Da Pra Marília Na Globo E eu acabei dormindo Então Agora eu estou vindo dormir na cama Espero que vocês tenham gostado Agora eu estou bem Mais feliz Conseguindo me organizar Para gravar de sábado Domingo Para vocês Ainda estava Sendo só de sábado Com a minha vida corrida Mas com o feriado Eu consegui gravar um vídeo a mais Então agora É o final de semana inteira Para vocês Não esquece de deixar um like Nesse vídeo Se você gosta Desse tipo de conteúdo Bem em vida real Que é o que eu trago Aqui para vocês Nos vlogs E é isso Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo